É, mano, como vocês podem ver, hoje a gente tá começando aqui o vídeo farmante, daquele jeitão, mano, pique jogador, mano, já tamo aqui, ó, derrotando o Sucuninha, mas antes já queria falar que deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com o pai, mano, tem dois vídeos aqui todos os dias, mas ó, família, o negócio é o seguinte, já vou ajeitar teu cabelinho aqui, né, porque hoje o pai tá se sentindo bonito e, mano, tô upando aqui, tô forte, mano, vocês podem ver meu, meu, meu secreto ali, tá 136, 137, 135, né, o meu Eren tá 126, o meu Gojo Shine 130, é, mano, eu não sei porque eu tento fazer graça, sei que vocês já viram no título, mas hoje, família, eu estou aqui na cotinha da Laura, mano, é, é, mano, é, a Laura, eu tenho acesso a conta dela aqui, eu falei, por que não, por que não, ela conseguiu fazer o desafio aí, né, ela pegou todos os Satoru Koshu, Satoru Koshuzinho bonitinho, E, mano, nossa, velho, o pai tá matante ali do Sukuna, daquele jeito, tô formando, vídeozão também vai, vai ser top daquele Naipson, daquele Jeitovski, né, e, família, o que que rola, o que que acontece? Mano, eu decidi entrar na conta da Laura e ver, né, como é que, mano, eu não tenho nada, nossa, ela tem uma best girl, best girl, best girl, best girl, nossa, ela teve sorte de pegar isso aqui na roletinha, mano, não tem sorte isso aqui nem na, nem na chamba, nossa, falta 25 minutos pra rolar ali da, da roleta dela, tem como pagar a roleta pra alguém? Nossa, aqui tem como, tem como dar a Game Pass? A Game Pass tá dando pra dar de presente? Tá, eu não sei como é que funciona, tá, enfim, até hoje eu não sei como é que funciona esse negócio de dar a Game Pass pros outros de presente, enfim, mano, tô aqui na quantita da Laura e, velho, decidi entrar aqui e fazer algumas coisas, mano, seria muita pilantragem eu entrar e, tipo assim, dar os personagens dela, porque, tipo assim, isso ia atrapalhar totalmente o crescimento, mano, isso não se faz com ninguém, imagina, velho, eu pegar, tipo, aqui e dar fios nos personagens dela, pois seria zoado pra caramba. Então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer uma trollagem, na verdade eu vou fazer uma trollagem só que uma trollagem do bem, porque é o seguinte, mano, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, opa, pegar um ticket aqui, a gente vai ver que a Laura, ela não fez algumas missões, né, tem algumas missões aqui que ela nem girou, nem pegou e tal, e eu quero fazer essas missões pra ela, né, dar isso aqui, né, principalmente essas do, do inventariozinho aqui. E, bom, como que a gente vai fazer isso daqui? É, é muito simples, é só eu ir nas cidades que ela não girou e girar e é basicamente isso que a gente vai fazer, eu só não sei se eu vou ter grana o suficiente pra poder fazer tudo isso. Então, mano, a primeira cidade que a gente vai é na Mac aqui, deixa eu vir aqui pra, na Maczinho, vamos ver se ela já girou o que precisava girar. Aqui ela já girou, mano, ela tem Game Pass, velho, Laurinha, Laurinha é um enjoo em pessoa, hein. E, mano, faça isso na sua conta, cara. Aqui Laurinha já girou também, vamos ver Bizarro Town. Vamos ver, peraí. Não, aqui já foi também. Caramba, mano, ela conseguiu várias coisas, hein. Orange Line, Orange Line, deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui falta um lendariozinho. Pô, a Laurinha com essa sorte vai conseguir pegar um lendario rapidão, né, assim eu espero. Eu tô com 59 bilhões e eu espero que dê pra fazer tudo isso. E, nossa, daqui 13... Mano, ah, peguei. Acabou de subir o pit lá em cima. E, mano, ó, mais uma missão concluída aqui, já pegamos. Cara, que lugar que ela não pegou nada? Heroes Academy? Eu acho que Heroes Academy é um próximo. Caramba, ela não roletou nada em Heroes Academy. O bicho tá enjoado, hein. E vamos pegar aqui o Kiki. Ó, já foi quase tudo. Só pegar o lendário e tá tudo certo. E, mano, eu tava pensando em até fazer uma trollagenzinha, aproveitar que a Laura tem uns Robux e tentar girar alguma coisa. Nossa, já veio, já. Já veio, não tem caô, não, mano. Ô, pegou as Game Pass, mano, o sucesso é evidente. O próximo aqui é o Aled City, que é Attack on Titan. Nossa, já tá dando pra pegar aqui já, mano. O pior é que na minha conta, pra vocês terem noção, eu não girei nenhum, né? Mas quem sabe logo logo aí a gente não faz isso daí girando, sei lá, coloca uns Robux. E, velho, esse negócio do pit ali em cima entrega tudo, né? Se você viu o pit zerando, quer dizer que veio o lendário. Se não, não veio. E, cara, depois eu quero ver. Eu não vou falar nada pra ela. Nossa, veio o Mystical, velho. Não veio o lendário, mas eu levi, mano. Tipo, what? Meu mó levi, mano. Tá, pega. Tá, vamos pro próximo. Slayer Corpse. Nossa, tem aqui também. Nossa, esses aqui é pra declarar falência, hein, mano. Eu, por mim, eu pegaria todos. E, ó, mas eu já... Cara, tá muito fácil. Só ficou um lugar que ela não pegou, que é Goal City, que eu acho que é a próxima. Nossa, até disse que Mera Island ela já pegou. Não, meio caminhado. É, aqui já é... Nossa, veio dois, mano. Mano, isso é sorte, não é possível. Pronto, ó. Agora ela já tem algumas missões meio que já feitas. Tem outras aqui que ela não... Pera, deixa eu ver. Essa daqui ela não consegue fazer, essas daqui não. Então, é, essas daqui é abrindo, é, estrela. Abrindo as coisas... Nossa, ela já ganhou 12 trilhões. É, é girando a estrela. Não tem como ela fazer as outras missões. Ela tem que, tipo, pegar e girar as estrelas. O que que é mais fácil que eu recomendo você, caso você queira girar a estrela, mano? Só, tipo, pegar o número de estrela, deixa girando aqui e deixa no alto céu, mano. Quem sabe até você não pega um secreto. Ou não precisa ser nem equipe, tipo, porque aqui é 60 estrelas. Depende, sei lá, se você quer pegar, tipo... Vamos supor, pegar um secreto de Heroes Academy. Deixa eu ver aqui, ó. É 37 mil. Obviamente, né? Aqui é um pouquinho mais, né? Mas, daquele jeito aqui, já é quanto? Já é 600 mil? Caramba, não. Aí já gasta bastante. Mas mesmo assim, pra quem tem 1 bilhão, 59 bilhões é muita coisa. Ela precisava dar uma farmadinha, mas o melhor método mesmo, tipo, você não quer secreto, não quer nada. O melhor método é aqui, mano. Você deixa girando e vai na fé, filho. Vai embora, não olha pra trás, segue adiante e... Caramba, mano, não foi anunciado? Não foi anunciado onde vai ser o trial? Pera, o trial vai ser em... Caramba, trial não, ridezinha. Vai ser em Goal City. É isso? É. É fácil pra você ver, tipo, a hora que vai... Aonde vai ser a ride, né? É só você vir aqui e ficar malandrão. Não, mas eu não sei se ela vai querer fazer um secreto de Goal. Nossa, cara, eu lembro quando lançou a atualização que esse aqui era o Brabão, mano. Olha aí, né? Hoje eu mato ele praticamente com hit kill. Tá, não é minha conta, mas a da Laura aqui demora um pouquinho, né? A minha seria praticamente hit kill, mano. Até porque, ó, eu posso ver aqui do lado... Nossa, mano, tá dando 6 bilhões ali. E qual que é o recorde da Lauritia? Pô, 4.6... 4 bilhões e 56, tá bom. É, se bem que ela tá com o time full Gojo, né? E ela tá ali, tipo, pra cima pelo menos todos com o level 120, cara. Tem um que é o level 129. É, ela tá indo pro caminho certo. Só vamos ver se ela vai ter sorte, porque, mano, do jeito que ela é, eu tenho certeza. Que ela vai pegar o secreto, vai pegar os negócios, tudo primeiro que eu. Aí, meu parceiro, eu tô lascado. Aí é o choro do gigante, é o choro da criança. Não tem muito o que fazer, né? Bom, mas eu acho que o que tinha pra eu poder fazer na conta da Laura foi feito. Não tem nem como eu fazer um craftável, não tem como eu fazer nada. Ela pegou isso daqui, é de... Village... Secret Village. Secret Village. É, Naruto. Caramba, ela pegou de lá. É, eu poderia ir hidezinho ali pra poder pegar isso pra ela, mas eu não sei se ela iria querer, iria ter interesse. Eu sei que, né, quem sabe, se tiver a sorte, pelo menos eu já deixo o negócio pra ela. Cadê? Vamos lá, Goal City. Eu nem sei nem qual que é o craftável de Goal, mano. De Tokyo Goal. Deixa eu ir lá. Quatro minutinhos? Quatro minutinhos a gente espera. Olha que coisa boa. Faltam só alguns segundinhos pra começar. E, Laurinha, se eu vou ter sorte pra você e vou arrumar ainda cinco... Eu até esqueci como é que é o nome disso aqui. Cinco shards pra você. E você vai ficar muito feliz em se orgulhar de mim depois. Ih, cara, mó gatinho. Isso aqui é a maior calúnia, mano. O negócio dá nove segundos ali e começa antes. Vamos ver. Será que eu consigo derrotar com a quantita da Laura? Bom, vamos ver. Trezentos milhões? Nem é tanta vida, assim. Os Gojo tá indo bem, hein? Só alegria no coração. Tá, agora é dar dano no Kaki. Trinta bilhões não é muita vida não, mano. Dividido isso em quatro dá mais ou menos uns sete e meio. Sete e sete é... Dá mais ou menos isso, né? É. Na mosca, sete e meio. Tá, apareceram mais alguns. Essas daqui já tem um pouquinho mais de vida. Mas não tem problema, não. É, na verdade, eles mandaram mais e diminuem a vida. Quando eles sempre mandam mais personagens, a vida de todos fica, tipo, bem reduzida. Vamos à derrota, meu companheiro. Tá, agora pelo menos apareceu um que já tem um bilhão de vida. Mas tá sendo bem tranquilo, bem fácil. A gente não tá tendo muitos problemas pra poder fazer a raid. E caso depois a Laurinha queira fazer um craftável, eu acho que esse é o nome correto pra chamar ele, né? Se ela quiser fazer um personagem craftável, aí ela consegue fazer, só pegar cinco místicos daqui. Que, pô, pra Goal City, mano, não é tão difícil a gente pegar um místico. Eu acho que ela consegue pegar com uma certa facilidade. Ela vai ter o primeiro dela e ela faz o que ela bem entender. É, a última rodada vai começar agora. Nossa, aí é interessante, né? Eu não lembrava que a gente ganhava uma graninha na raid. A gente ganha uns trocadinhos, não é muita coisa, mas ganha. Pelo que eu acho, né? Tá fazendo barulho de money. É que ainda não subiu o meu money pra garantir isso, pra falar com certeza. Será que derrotando esse daqui o meu money sobe? Isso ainda não subiu. Eu tô achando que não ganha money porcaria nenhuma, não. É, ganha money não. Fui iludido. Tá, ó. Seis minutos, mais ou menos. Seis minutos e cinquenta pra gente conseguir terminar a raid. É, não foi muito demorado, não. É, demorou aí três minutos e dez. É isso. E, ó, cinco... Cinco shards, mano. Respeita a minha história, Laurinha. Tá aí, ó, pra você. Se quiser fazer um personagem, te dei presentão aí. E, ó, agora eu qualquer coisa depois vou deixar a noite ali girando pra Laurinha pegar mais algumas coisas aqui. Ter um dano a mais, fazer um berego-bego. É... Porque ela precisa concluir essas missões aqui. Bom, vamos ver como é que vai ser o decorrer das coisas aí. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.